A gente jogou contra uns times que estão em uma fase muito boa, e com isso a gente não conseguiu encaixar o que a gente queria fazer, e acabou que isso refletiu um pouco nos jogos contra a Red. A gente sabe que a Red é um time muito bom, então a gente estava tentando se preparar da melhor maneira possível contra eles, mas a gente teve uma semana de scrim meio ruim, eu acho que isso abalou um pouco a confiança do time para os jogos, e a gente não conseguiu o resultado que a gente queria. Menina, acabei de tomar? Não. Acabei de tomar, caralho. Você quer tomar? Não. Deixa eu tirar isso. Tá com cheiro de baunilha do caralho, mano. Mano, confia em mim, velho. Tá aí que tem peixe com carinho, velho. Em algum momento, eu já te falei alguma coisa e você se arrependeu, velho. Vamos fazer? Não. Então, confia em mim, mano. Um galinho, um galinho. Não, não. Uma brincadinha. Não, não. Não, não. Quem tá com a mão molhada, velho? Você sabia? Eu falo. Foi quando ele passou o negócio também. Desgraçado. Ele encostou na minha cara e eu nem percebi. Você sabia? Desgraçado. 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 O que eu quero dizer para hoje é que não importa o que acontece, comunicate. Certo? Os jogos onde nós comunicamos, nós somos incríveis difíceis. Todos os jogos onde vocês estão falando... Poxa, para de imitar o seu Miguelaner aí. Pega R8. Pega R8. Pega R8. É o meu cara. É o que você está vendo? Sim, esse é. Ok, mano. Olha você, mano. Você tem um sentimento. É legal! Você é como um robo. Oh, meu Deus. Sim. É. É assim né, amanhã eu vou começar, amanhã eu começo a academia, amanhã de manhã, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, e é que é muito difícil, mas amanhã eu vou, amanhã eu vou. O cara aqui é um menino muito forte, o menino é monstro mesmo, ele levanta 82 quilos, é isso mesmo. Aí eu ouviu, menino é bom, menino é bom. O turtle levanta 105 todo dia que você acorda. É o milen... Ao vivo. Vai em cima. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha esse aqui filho. Olha o tamanho da arma. Olha as veia trinca, velho. Olha, mano. Nossa senhora, velho. Ele vai estourar. Vamos lá. 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 Jogar contra o Tokers foi algo meio estranho, acho que foi uma experiência bem diferente para os dois porque a gente vinha jogando junto há muito tempo, principalmente o Mikami Tokers eu fiquei um pouco afastado porque eu liguei pela Red um pouco, mas mesmo assim eu nunca tinha jogado contra o Tokers num jogo oficial então foi uma experiência bem diferente para a gente e eu acho que foi bem legal, a gente consegue ver umas coisas que ele fazia no nosso time e a gente vê do outro lado essas coisas e você consegue identificar o que vai acontecer, porque você sabe como o cara joga então foi uma experiência bem diferente, bem legal e eu espero, com certeza vai se repetir agora contra a Cade e eu tenho certeza que vai ser bem interessante and se você vocês gostam? e aí E aí e aí tá